Comunidade Aldeia Dut, Busadao, Ilha no Gazolo e a Suku Belacasa, posto administrativo de Mucatar, município de Cova Lima, que agora se morreram na Cucunlaren, também se dão acesso à eletricidade. Durante a Comunidade e a Aldeia Hirakne usa o solar panel no lampo usa minerai, onde foi na Roma, mas era o tempo calado. Durante a Comunidade e a Comunidade e a Aldeia Hirakne, os governos de Cova Lima, a Suku Belacasa e a Suku Belacasa, que foi na área remota da Cucunlaren, também se dão acesso à eletricidade. Durante a Comunidade e a Comunidade e a Aldeia Hirakne, a situação de impacto mais sobre a Comunidade e a Aldeia Hirakne, o sugoverno ato resolve preocupação. A Comunidade e 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 a Comunidade. A Comunidade e 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 a Comunidade. A Comunidade e 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 a Comunidade. A Comunidade e 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 a Comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.